Oi e aí galera tudo bem com vocês hoje nesse vídeo eu vou fazer um lanche vou fazer um cachorro quente o simples né fazer cachorro quente simples é para tomar café tá tarde né como é que ele choro quente simples é muito bom também né então antes de começar esse vídeo se inscreva no canal ativa o sininho né para você não perder nenhum vídeo você sempre recebeu os novos vídeos e deixa aquele like lá que ajuda muito o canal crescer e compartilhe com seus amigos e seus parentes então vamos lá fazer esse lanche esse cachorro quente então aqui tem tem três salsicha e lava né eu lavo a salsicha né deixa bem lá lá eu vou picar pegar aqui picar lembrando você que é menor você quer criança pede para sua mãe cortar no fogão para ligar pede para sua mãe para seu pai que é perigoso né cortar aqui pedacinho nesse cachorro quente eu vou fazer com cebola também picada né cebola aí agora jogar tudo na panela eu vou ligar eu vou ligar já deixa eu pegar aqui ó pede para sua mãe e seu pai que seja de menor você que é criança que é perigoso aqui já coloquei água esquentar a chaleira esquentar a água né colocar colocar um pouco quando ela esquenta vamos descascar a cebola cebola tirar a casca dela comer um lanche né muito bom cachorro quente tirar a casca dela que é da cebola difícil um pouquinho difícil Henrique já tem uma prática de tirar rápido quando você corta a cebola parece que começa a chorar né quando essa ardeu o olho então vamos tirando aqui a casca enquanto vai cozinhando a salsicha ali já mostro para vocês ali a salsicha cortar em pedacinho já tá ardendo meu olho cortar em pedacinho bem fininho já tá ardendo o olho já tá ardendo o olho vou deixar ela assim ó ó assim eu vou retirar assim em cubinho colocar aqui em cubinho vou mostrar para vocês aqui um pouco como que é como que tá aqui cortar em pedacinho né cortar em pedacinho né faço desse jeito né faço desse jeito aqui cortar em pedacinho enquanto isso vamos chorando ardendo o olho aqui da cebola cortando aqui cortando aqui um lanchinho bom deixando nos comentários você que gosta de cachorro quente ainda do simples né muito bom deixa nos comentários para mim ver quem que gosta tá ardendo tá ardendo aqui vou pegar um um garfo puxar aqui vou pegar a toalha aqui vou pegar a toalha aqui vou mostrar para vocês aqui como que como que tá aqui olha tá assim ó não coloquei o molho ainda vou esperar ferver um pouco a salsicha ali né ferver com a cebola ali né fica boa daqui a pouco eu já coloco o molho eu vou mostrar para vocês como que vai ficar com o molho ali tá bom já já voltou já coloquei o molho né eu coloquei coloral né esse aqui ó vou mostrar para vocês que coloquei coloquei esse aqui ó coloral né também dá para colocar coloral né coloquei aqui ó ficou com uma cor bonita uma cor bonita tipo extrato né coloral da cor também né e quem tem extrato para colocar extrato né coloquei coloral ó ficou bem bonito então nós vamos colocar no pão ali esse é o pão né pão de cachorro quente ó esse aqui é o pão de cachorro quente ó já cortei agora vamos colocar aqui o o salsicha no pão colocar aqui né até quanto cabe né aqui é um cachorro quente simples mas é muito bom né muito bom e bem rápido para fazer para comer um lanchinho da tarde pode ser a janta né aqui ó preenchi ele ó como ficou vou mostrar para vocês galera ficou bem bonito aqui bem quente né vou dar uma mordida aqui para vocês verem ficou gostoso pegar o pratinho aqui né que sempre cai alguma salsicha deixa o molho né ficou muito gostoso nossa ó quero uma mordida aí galera é gostoso hein dá mais uma mordida aqui para comer cuidar que está bem quente né olha enche rapidinho né mais um pedaço aí para vocês galera aprovado aprovado ficou gostoso né todo o sanduíche que é é cachorro quente simples e completo são bons demais né não vou comer tudo senão vocês vão ficar com vontade né vocês já não ficaram com vontade né mas faça aí na sua casa porque você vai gostar né e você que é de menor você que é criança pede para sua mãe e seu pai né mostra esse vídeo para eles para eles ajudar você a fazer né o fogo cortar o pão cortar a salsicha a cebola né então é bom pedir para eles tá que eles vão te ajudar e fazer ali ficar bem gostoso então é isso que eu queria mostrar para vocês galera se inscreva no canal para ajudar ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixa aquele like lá para ajudar o nosso canal aí e compartilhe para os seus amigos seus parentes para ajudar o canal crescer aí tá bom galera tchau